Música Que? Takes, funks Aff, marinha Ostentações Ah, deixa eu falar MC Guime Galera, seguinte Sejam bem vindos ao VEDA Sai do Tarde, porque cara É o que deu pra ter de ser e Hoje já foi corrido, ontem foi corrido Então vai ser um VEDA Totalmente assim, ó Esse cenário, talvez sem Muitos cortes e é isso, tá? O que acontece, velho? Espíritos De novo, espíritos aqui, cara Eu tava gravando, finalizando um VEDA e do nada Um creme facial caiu No chão lá do meu quarto, tipo, madrugada Eu vi esse Você viu, né? Seguinte, galera Hoje eu quero trazer aqui um papo É... Uns 10 minutos no máximo aqui Até pra gente colocar aí anúncios intermediários Porque eu sou mercenário Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Que é o seguinte, velho Vamos falar sobre Como fazer amizade, cara Sabe por quê? Eu trouxe os dois pra conversar sobre isso Bom, no VEDAS, né? Principalmente no Pokémon GO, quem tá assistindo sabe que eles estão presentes aí E eu acho que falar sobre amizade Uma nova amizade Como fazer novas amizades É interessante com eles Entende? Porque a Fubá, primeiramente, ela não tá aqui Então tá corrida com os trabalhos dela estudando Salsinha também não dá Mas esses dois São amigos, assim, tipo De duas ou três semanas? Três Três semanas Três semanas? É Desde o Pokémon Fest É o mais recente É, desde o Pokémon Fest Isso E... E tipo assim É uma amizade que Eu sinto, pelo menos, que tem anos que eu conheço eles, sabe? Sabe quando você tá com o amorzinho Você encontra o seu crush E você fala, nossa, tem tanto tempo que eu parei que eu te conheço Aquele papo clichê Então, também rola na amizade Então, é assim que eu sinto com eles E... Então, pra quem não conhece Ele é o... Rodolfo Conhecido como Rude É Rude? Ou Barba Ou Barba, né? Não sei porquê Eu vou... Até hoje também não sei E a Milena Que é conhecida como Mi Entendeu? Ou Mari Pra quem quer ficar errando o nome dela É Como eu já errei várias vezes Então é o seguinte, cara E aí, velho? Eu tô me sentindo talk show aqui agora Como é? Como vocês pensam, assim? Qual a dica que vocês dariam pra galera Pra, sei lá, fazer uma amizade Como que a gente conseguiu fazer essa amizade nossa, assim? Ser tão próximo, assim, do nada, tá ligado? E o que que vocês... É frequente isso na vida de vocês? Como é que é? Ah, eu acho, assim, que a afinidade foi... Um talk show Acho que a afinidade foi o maior quesito, assim, né? A gente... Os gostos são muito iguais A gente gosta das mesmas coisas E, principalmente, a gente não tem preconceitos A gente conversa tranquilamente, né? A gente se conheceu jogando Simplesmente foi um... E aí, bora pegar aquele ride? Bora! Foi que não deu certo aquele ride pra você, né? O Snorlax O Snorlax E a partir dali a gente começou a conversar Tranquilamente ali Foi mesmo Né? Uma parceria bem bacana Bom, eu acho que a gente tem que estar aberto a novas amizades Tem que aceitar que você quer ter novos amigos primeiro Se você não quer, você não vai conseguir fazer E você tem que se abrir também Você tem que contar um pouco de você Pra pessoa sentir confiança de contar um pouco dela Sim, verdade Então, se a pessoa não tiver iniciativa, você toma iniciativa Por exemplo, com a fubá Cara, duas horas que a gente passou juntas Parece que 10 anos de amizade Eu fui... A gente... Eu comprei uma pizza A gente veio aqui pra casa e tal A fubá tava com a gente E aí, mano A gente comeu a pizza Aí eu fui ensinar ele a jogar Pokémon TCG Só que as duas A fubá tava junto E aí A fubá já tava, né? Que ela dorme... Ela é muito velha, ela dorme cedo Então ela já tava com sono, assim Ela deitou no colchão Aí o... O Rudy ainda tava todo ansioso, assim Com vontade de aprender o Pokémon TCG Jogar com um deck mais da hora E aí ela falou assim Ah, também tô... Tô meio que com sono também Aí... As duas que eram pra ter dormido Enquanto a gente jogava Pokémon As duas tava conversando mais... Do que nós dois Do que nós dois E... Não, é legal que a gente colocou o Netflix Netflix pra assistir Isso aí E... Não assistiu Deixou rolando Porque a gente tinha conversa pra falar Tinha coisa pra falar E... E não acabava mais A gente parava Daí voltava um pouco o Netflix E continuava Exato Depois a gente começava a falar de novo A gente desistiu do Netflix Nem a série não continuou Foi Bem isso Ou, como ele diz Bem dessa É... E tipo... E foi mais ou menos assim Colocou o Lucifer A série Lucifer pra assistir E acabou que quem toda hora Olhava pra trás Pra ficar assistindo assim Era eu Entendeu? E ela... E aí depois... Enfim, cara... É legal, né? Eu acho que tá certo mesmo Eu acho que... Quando a gente tá mais aberto Às outras pessoas Ou aberto pro mundo Sabe? Eu acho que a palavra mais certa Seria aberto às oportunidades Igual ele falou Tipo... Não ter preconceito Sabe? Conversar e tal Trocar ideia E realmente Depois do Snorlax A gente foi capturando O Samu tava com a gente nesse dia É verdade Aí o PP Que eu passei o público em Curitiba Ficou meio escuro Ah, vamos lá pro shopping? Rachar ovos? Vamos! A gente ficou lá Ficou lá até fechar o shopping Né? No ginásio e tal E depois disso Foi isso É claro que assim A gente prega muito Hoje na internet Tem se falado bastante Da ideia de que É... Pra gente não ter só amigos Que pensam igual a gente Porque senão a gente vive numa bolha Né? Isso é verdade Mas também Não tem como não dizer que Pensar parecido Não cria esse laço legal É hipocrisia dizer isso Entendeu? Mas realmente Nós devemos estar abertos A toda coisa A toda a parada Igual por exemplo Eu também não sou fã de futebol Eles também não são Eu não bebo Eles não bebem Eles não fumam Entendeu? Eles não vão pra balada Principalmente funk Essas coisas não vão Eu também não vou Então pô Tipo casal... Amigos de velhos aqui Entendeu? Tudo careta É... A gente tipo falta ir pra um parque jogar truco Ou dominó Ou dama Xadrez Apesar que xadrez é uma coisa bem de... Somos velhos tecnológicos É... A gente ficou num Pokémon É... Eu acho bacana que tem que ter os mesmos valores Ajuda bastante né? É... É verdade Tem que ter os mesmos valores Às vezes querer a mesma coisa Ter... É... Ideias pra trocar Ter experiências de vida pra trocar Pra aprimorar um ao outro Até profissional também Enfim... Tem que querer Tem que se abrir E... Concordo Isso aí É... E tipo... Essa questão dos valores Realmente bate com o que até A... Um pouco das atitudes Sabe? Galera... Valores... É claro que parece um tabu falar sobre isso Principalmente quando você é jovem Acho que é o dono do mundo Dono da verdade Mas na verdade a gente... Todos nós passamos por essa fase Tá ligado? É... Nós somos adolescentes Sabemos tudo Sendo que na verdade A gente tipo Começou a vida ali E a gente tem que estar aberto A... A novos conhecimentos A novas... Novas paradas Então esse tabu Do... Ah... Tipo... Do que que a gente tá falando mesmo? É o que você falou mesmo? De valores Valores É isso De troca de... Troca de conhecimento Isso... Então assim cara É difícil por exemplo Um cara como eu Que tipo... Cara... Eu sou muito enjoado Com coisas... Eu sou muito certinho Sabe? Tipo... Tento ser mais certinho possível e tal Por exemplo... Realmente... Se tiver tocando uma música Com uma letra pesada Uma letra que ostenta... Sexo demais E tal... Essas coisas... Cara... Eu já... Minha cabeça já vai naquela questão Tipo... Pô... Mas tem adolescente ouvindo isso... Que porcaria... Tá ligado? E eu não consigo curtir a música Já tem pessoas da minha mesma idade Que ignora... A letra... Toma ali as suas cachaças... Tá ligado? Fica loucão... Fica pulando... Ah... É o ritmo da música... Tensa realmente... Tipo... O que eu visto não me define... O meu caráter... O que... O que eu ouço não define meu caráter... Mas influencia galera... Isso não dá pra negar... Então acho que os valores... Ajudam muito... Muito... Mesmo você... Você ter realmente... Uma pessoa mais próxima... E ter mais uma... Um laço... Mais... Com afinidade... Por uma pessoa... Me ajuda nessa aí... Vai... Não... É... Com certeza... Acho que... Então... Pois é... É isso mesmo... É... Mas realmente... Acho que... Principalmente essa parte do... Do som que você falou... Som era uma coisa que a gente não se atentava antes... Antes de te conhecer... Meu... Realmente a gente ouvia certas músicas assim... A qual a gente não parava pra... Entender a música... E foi algo que a gente conversou... Num dos primeiros dias até... Entrando naquela... Naquela situação de você falar... De não pensar parecido... A gente realmente não... Pensava muito... Eu... Particularmente... Não pensava muito... No que tava tendo em cima da letra... Uhum... Além da gente gostar muito de várias letras ali... Mas... A gente não... Não parava pra se atentar muito em cima das letras... E foi algo que a gente fez... E afinou muito o gosto musical... A partir daí... É que fica no superconsciente da gente... Fica, né? Então... A gente tem que procurar... Coisas sadias... Que possam ver pra gente... Sim... Eu acredito que... Pelo que eu sinto nas pessoas... É mais ou menos o seguinte... A galera... Cria-se o achismo... Tão forte... Até científico... Porque assim... A ciência tá aí... Os estudos psicológicos... Psicológicos estão aí... Pra... Ajudar a gente... A trilhar o nosso caminho... Ou viver melhor... O que acaba acontecendo... É que muita gente sem estudo... Muita gente nova... Acaba afirmando uma coisa com toda certeza... Através do achismo apenas... Achando que tá quebrando tabu... Achando que tá sendo pseudo intelectual... Essas coisas... E não estão tanto... Então realmente... É... Eu escuto muita gente falando... Tipo... Ah... Não... Letra não pode tal... Igual... Eu tava conversando com uma pessoa... Semanas atrás... Falou assim... Ah... Mas se você for prestar atenção nas letras... Você não vai ouvir nada... Depende... Da onde... Do que você tá cercado... Depende das pessoas que você tá cercado... Porque tem muita música boa aí... Inclusive... A gente fala... Eu pego pesado no funk... Mas eu assumo que... Existem funks... Com letras legais... Que são legais... Que são legais... Porque é ritmo... O ritmo do funk... É um dos ritmos mais viciantes do mundo... Isso não tem como negar... Desde o James Brown... Muito tempo atrás... Entendeu? É... Mas o que pega é a letra... E é isso que tem que ser levado em consideração... Porque aí... Como eu falei da ciência... Ah... Eu não acho que... O funk me influencia... Eu não acho que o sertanejo... Me influencia... Cara... O que tem gente sofrendo de amor aí... É... Acabando na cachaça... Correndo atrás de ex... Não sabendo lidar com o próprio... É... Emocional... Então assim... Para pra ouvir... Tipo... Pensar na tua própria vida... Sabe... Nós fomos educados pra... Saber administrar nossas emoções? Acredito que não... Pelo menos eu posso falar do Brasil... Sabe... A gente não é tanto... Então como a gente... Acaba levando... Certas novelas... As novelas... Então... Pelo amor de Deus... Sabe... Novela é cultural... Que tipo... Sempre vai ter uma pessoa infernizando a tua vida... Que seria a inimiga... Sempre tem traição... Sempre tem desgosto... Que é natural você sofrer por amor... Se alguém te faz sofrer... Você acaba aceitando aquele sofrimento... De uma maneira mais... Se passar por aquilo... Por conta de novelas... Por conta de músicas... Isso tudo é subconsciente, cara... Se você acha que isso não é verdade... Que isso não influencia... Recomendo mesmo... Se você for novinho... Pela... Vai estudar psicologia um pouco... Não precisa ver na faculdade ou não... Ou então... A influência de uma música... A influência de um filme... De uma série... Ou qualquer outra coisa que você... Seus olhos têm contato... Dentro do seu subconsciente... Entende? Acho que uma das coisas mais... Que a gente vê... É mais ou menos assim... Pô... Seu pai e sua mãe têm um defeito... Aí você... Fala assim... Nossa... Eu dei isso no meu pai... Eu dei isso na minha mãe... Claro... Tem muitas qualidades... Mas eu detesto isso neles... Só que você... Só depois lá... Com seus 25, 30 anos... Vai acontecendo certas coisas na sua vida... E você fala assim... Nossa, mano... Aquela atitude do meu pai e da minha mãe... Eu tenho... Tô fazendo igualzinho... Tô fazendo igual... A gente se pega fazendo a mesma coisa... Ou então aquele namorado... Aquela namorada pentelha... Falando assim... Você tá parecendo seu pai... Sua mãe... Aí você cai... No primeiro momento... Você tá cheio de defesa... Você não vai acreditar... Só depois que você... Ou reflete por ter uma cabeça mais aberta... Ou quando você toma na orelha... E perde... Que aí você vai parar pra pensar... É verdade... Então... Isso é um subconsciente... São coisas que você faz sem perceber... Então acho que é muito importante isso... Então... Eu acho que... Sobretudo... Músicas e tudo mais... É muito importante... A gente vê... Realmente... Com quem a gente anda... Isso é meio que bíblico... Eu acredito pelo menos... Tipo... Como é que é lá... O negócio da bíblia mesmo... Me diga com quem tu andas... E direi quem és... Entendeu? Cara... Ah... Monta... Isso é preconceito... Isso é generalizar... Cara... Olha... Eu pensava assim... Quando eu era adolescente... Hoje... Estava quase... Três décadas nas costas... Eu acredito que... Hoje eu entendo isso... De forma mais... Mais concreta... Que quando eu tava mais destrutivo na minha vida... Eram épocas que eu andava com pessoas... Tipo... Sem controle da própria vida... Que viviam um dia após o outro... Sem busca nenhuma... Também tem aquela... Aquela parte dos segredos... Que você me passou... Sobre as pessoas... É... Não é... Pessoas com câncer... Pessoas... Eu sempre falo... As pessoas que sugam você... As pessoas que vêm conversar com você... Só falam coisas ruins... Pesadas... Vem... É... Você não vê a pessoa há muito tempo... Ela vai na sua casa... Começa a falar... Reclama da vida... Não sei o que... Então são pessoas que só trazem... Coisas negativas pra você... Exato... Tem que procurar pessoas que te agregam alguma coisa... Que te tragam felicidade... Que te tragam... É... Vida... Né? Exato... Eu acho que... A mais pura sensação da amizade é... A troca de energias... Porque... Querendo ou não... É... A gente... Tendo essa relação... Essa amizade... A gente tem uma troca de energias... Hoje... Acredito assim... Que nós três aqui... Samu... Tati... Renata... A gente tem uma energia muito parecida... Um alto astral... Ou... Um... Um jeito de lidar com a vida muito parecido... Então a gente... Sente que um faz bem pro outro... Quando um tá meio baqueado... Pra dar um rolê... Pra... Pra fazer alguma coisa... Jogar um pokémon... Outro... Pô... Chama no... No grupo... Pô... Vamos jogar... Não sei o que... Meu... Ali já dá um diferencial na pessoa... Já... Põe pra cima de volta... Exato... Eu acho que... É o mais puro da amizade... Essa troca de energias... Concordo... E assim... Pra finalizar galera... Tipo... O que ele falou... A gente é muito assim... Eu tenho que fazer um exame... Que é endoscopia... Aí o... O Rodolfo já falou... Cara... Qualquer coisa... Porque... Endoscopia... Você fica... Drogue o dia inteiro... Por causa da anestesia... E não dá pra voltar de carro... Não dá pra você confiar num táxi... No Uber... Muito menos no transporte público... Aí o Rudi falou... Cara... Me fala o dia mais ou menos... Que eu me organizo aqui... Tá ligado... Te levo... Te trago de volta com segurança... Pelo menos assim... Eu espero... E tipo... É... Sabe... Isso é legal... Por exemplo... O Samu e a Tati... Passaram uns problemas... Né... Umas semanas atrás... Então... Não é só Pokémon que a gente tá falando aqui... É... Simplesmente falar assim... Igual eu fiz... Ô Tati... Samu... Vem jantar aqui em casa... Vamos... Porque é bom cara... Não conversaram... Tá ligado... E... Aí eu dei minha opinião... Tentei ser o mais solicito possível... E da mesma forma contrária... Tá ligado... Quando eu passei a cirurgia... Também que eu não conhecia eles... O Rodolfo... Tati... Deixaram à disposição... O macaco... Decido expor... De sair de São Paulo... Para passar uma semana comigo aqui... Caso não tivesse ninguém... Para me ajudar... Macaco... Sair de São Paulo... Entendeu... Ele que tem esposa... Tem filho... Obrigado macaco por isso... Então... Sabe... É isso cara... E tipo... Por exemplo... Vamos supor... O Ruth passa um problema sentimental... Eu sou o tipo do cara... Assim como eles... A Tati, Samui e a Fubá... Que a gente é de conversar... A gente faz um jantar em casa... A gente troca uma ideia... Ou uma música boa... Entendeu... Então... Assiste um bom filme... Coisa caseira... Tá... Também tem como você curtir fora... Às vezes vai jantar... Vai ir para algum lugar legal... Uma pizzaria e tal... Outra coisa... O Ruth está passando dificuldade emocional... Ou um problema... Ou a Amita... Passando com outra coisa também... E chamar eles para... Ah... Vamos fazer o seguinte... Vamos esquecer esse problema... Vamos para a balada... Vamos encher a cara... Quantas vezes você já não ouviu isso de um amigo seu... Amigo... Entendeu... Que para você esquecer os seus problemas... Você tinha que ir para a balada... Encher a cara com ele... Ficar loucão... E amanhã... Tipo... Ficar falando sobre ontem... O quanto foi doido... Entende... Então tipo assim... A gente não é disso... A gente não foge de problemas... A gente ajuda o outro a resolver... Então às vezes você que não é acostumado a fugir de problema... Você pode ser influenciado a fugir do problema através da bebida... Da depressão e tal... Essas coisas todas... Ou drogas... Através... De um amigo... E que acaba te influenciando a isso... Então é isso que a gente tem que tomar cuidado... É isso que eu queria trazer para vocês... Tipo... Virginho... Os amigos que você... As pessoas que estão ao seu redor... Eu sempre liguei no canal que assim... Você vai ter poucos amigos... Te garanto... Sendo chato dessa forma... Você vai ter poucos amigos... Porém cara... Os poucos que você vão ter... Vai ser para a vida toda... Mano... Vai poder contar com eles... Sempre que precisa... Amigos de qualidade... Exato... A toda a broderagem... A broderagem... E um grande abraço para os meus amigos de Goiânia... Marquinhos também... O Murilo... O Túlio... Entendeu... A Diene... A Muriloa... Também que são amigos... Tanto assim... Com essa energia positiva também... Mas estão tão perto de mim... Por estar em outra cidade... Tá bom... Galera... Espero que vocês tenham gostado... E sobre o livro que a Mi falou... Vou tentar pegar... Aqui... É isso aqui... É isso mesmo... Ó... Em cada geração... Existem livros que falam sobre energias... O quanto uma energia pode atrair a outra... Essas coisas todas... Isso realmente existe... Tá... Na época do meu pai... Ele leu um livro chamado... TNT... A lei... A força do subconsciente... Meu pai... A vida dele deslanchou depois desse livro... Esse livro... O Segredo... Aqui ó... Entendeu... Foi o livro que... Eu li e... Me deslanchou... Tem um documentário... Cortou aqui um corte... Bem rápido... Aí é o seguinte... É um livro que me ajudou... Bastante a entender a lei da tração... E tudo mais... Eu sei que talvez na sua geração... Exista outros livros... Outros títulos... Entendeu... Mas que falem a mesma coisa... Pesquisem livros... E leiam sobre isso aqui... Vai... Fazer só... Tem muitos vídeos no YouTube também... Também... As pessoas que não curtem muito ler... Né... Mas... Leiam... E leiam... Vai ser daí já... Opa... Vai comprar o teu... Porque esse aqui... Entendeu... E é isso... Cara... E vamos... Coloca no comentário... Hashtag... Devolva o livro depois... Porque livro é uma coisa que a gente empresta... Mas o povo esquece de devolver... Deixa de voltar... Livro... Valeu galera... Obrigado Tati... Obrigado pela participação... Tá... Agora é Tati... Mari... E Mi... Falei o seu nome? Tati... Mi... Obrigado pela participação... É... Galera... Eu sou meio... Mulau... Não sei... Valeu Samu... E obrigado a vocês que assistiram até aqui... Não se esqueçam... Ó... A gente tem um finalzinho né... Tipo... Sorrir a mais... Tati clamou... Busque seu sorriso... Ah... Eles sabem cara... Que orgulho... Valeu galera... Tamo junto... Até o próximo vídeo no canal... Tchau... Ai... Que orgulho de vocês... Tchau... 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 Tchau...